E o Barba Negra, o capitão tem a flecha incendiária, que consegue tirar os jogadores de posição, aquela posição fixa que sempre tem, por exemplo, um Jäger, ele consegue atirar ali e atirar ele. Vale lembrar que a flecha, ela não atravessa, né, o dano da flecha não atravessa, por exemplo, o escudo que a defesa colocou na frente. Então, se ele tiver o escudo, ele consegue ainda se proteger. Tchau, tchau, birds! Aí, ó. Ó o Beto-E. Ó o Beto-E, rapaz. Esse é o novo anti-cheat aí do Rainbow Six Siege, que tá cavalo demais, galera, pra quem aí tava parado, quem não tava mais jogando o Rainbow Six Siege, por exemplo. Na segunda temporada eu não jogava mais ranqueado, eu vou ser bem sincero, viu, pessoal? Eu tava bastante chateado aí com os resultados e eu voltei a jogar, então quase aí tô na MD8, eu acho. Posso te falar, tá mais difícil subir patente agora do que na anterior, tá? Mas o jogo você vê que as coisas estão acontecendo, porque tem que acontecer mesmo, viu? Eu até agora não tive nenhuma jogada assim, que eu falei, nossa, que jogada estranha. Eu, que sou um chorão, não reclamei. Então pra você ver, eu tô na minha MD10 lá pra ver qual vai ser a patente que eu vou pegar. Prata. Infelizmente, né, provavelmente eu dei eu pegar uma bronze, prata, porque eu sou ruim. Ó, até pro player começou prata, tá? Ah, é? É. Nossa, então eu vou pegar bronze, então. Tem de papel? Tem, não, papel não tem. O Gohan eu acho que foi um dos únicos, ele, mas eu acho que o Bullet, não lembro agora quem conseguiu pegar direto o ouro quando estreou a nova temporada. Pois é, então o negócio tá feio, ó. Tá complicado. A gente tá vendo aí o Slash meio doidinho ali tentando marcar as duas portas. Ele que tá utilizando ali o Barba Negra. Cypress aí com a sua Ashe. O Cypress novo jogador da United de Itália. O One Twitch vai ver se consegue encontrar. Olha, tem uma mira diferente agora ali o... É novo, veio no último patch aí. Olha, que bonitinho, rapaz. Eu achando que ele já tinha visto, eu esqueci que ele não comentou. Que ele comentou que não tinha visto as alterações. Agora durante a Twitch tem esse shockzinho. A mira dash também mudou um pouco. Então tem essas novidades. Exatamente. Aí, ó. Vai utilizando ali todos os seus flashes tradicionalmente, né, Retalha, pra acabar com toda a defesa ativa. E temos também um capitão, Retalha, que pode tirar de posição aí o Faith. E também pode até tirar de posição quem tá como Bandit na defesa. Que no caso não é da Saltinha nesse momento, né. É, Saltinha acabou não escolhendo nenhum Bandit. Tá com Valkyria, Jäger, Rook, Frost e também um Smoke. Você vê a posição do Faith aí marcando o cantinho da sala de informação. Esperando algum jogador entrar pra eliminar com a sua Super 90. Já entrou uma Ashe no armário. Tentou dar um pre-fire ali pra acertar o Yuki. Não conseguiu. O Yuki vai abrindo o pixel. Quem vai levar a melhor? E o Yuki tá com o pixel aberto. O Faith tá fechado. Já saiu no pre-fire. Tomou dano da flash incendiária. Correu. Tentou achar o jogador. Não achou. E vai recuar. Primeiramente já foi eliminado. Temos o Cybers. Ele correu. Conseguiu pegar o primeiro jogador. Tá nas costas. Vai tentando eliminar mais um. Ainda não conseguiu. Vai tentando... Olha só! O que que aconteceu, Retalha? Três jogadores contra dois. O Faith consegue eliminar mais um jogador. O que que aconteceu ali, rapaz? Tava completamente distraído. Temos o King ainda marcando no arsenal. Eliminado também pelo Wan. Wan que tava quietinho no canto dele. Será que vai ter um rush aí de entrada? Tá um pouco na dúvida. O Wan tenta rotacionar novamente pros armários. Tá no chão. Acaba sendo eliminado o Pânico sozinho agora. Com os últimos jogadores também. Da... Da... Do time da South. E acaba sendo finalizado também. Pelo Faith. Mas já tá... Eu não entendi agora o que aconteceu. Faltou call ali. O Cypress rushou. Em direção à sala de reuniões. Sabendo que tinha uma Frost dentro dela. Na verdade, acho que faltou um pouco da visão de jogo do Cypress ali do momento. É... Ele sabia que tinha Frost. Ele sabia também que a Frost já tava no reload. Por isso que ele entrou de forma louca. Porque ela quando tentou acertar... Ela eliminou o Yuki no Corredor da Morte. Depois foi tentar eliminar os outros jogadores dentro da sala dos armários. Ela gastou todas as munições. Tava na hora de recarregar. De colocar a munição de novo na sua Super 90. Escondeu no cantinho. Só que ele escondeu tão marotamente no cantinho. Que na hora que o Cypress entrou, ele não olhou pro canto. Se ele tivesse olhado, pelo menos trabalhado o som ali. É... Até visão de jogo. Pensando que o jogador... Ele pensou que... A Frost tinha ido embora do bombsite. Mas não. Ela ficou no cantinho. E até porque... Malandramente. É usar um pouco da lógica, né? A gente tem um jogador com a Frost. Com a Super 90. Ele não vai correr pra fora do bombsite. Sendo que ele pode guardar uma posição dentro. E com um tiro eliminar você. Derrubar você. Que é o caso da Ashe. Cypress tomando as costas. 1x0 então. Pra Assault Team. Contra a United. Vencendo aí a sua defesa. Primeiro. O United tá na defesa agora. Com o bombsite inferior. O round que... Tava na cara que poderia ter sido realmente da United, né? Faltou um pouquinho realmente de atenção. Como você falou, né? É. Foi... E todas as kills acabaram acontecendo depois em sequência. Então foi primeiro essa eliminação do Yuke. Depois o Cypress e mais... E mais um eliminado. Então tudo aconteceu na mesma hora. Coisa que a United se perdeu ali nesse finalzinho. E é isso aí, Retalho. A gente tem aí... Cameraman com o Capitão Souza. Temos o Enfemos com o Thermite. Olha aí o Blitz sendo utilizado pelo King. E tem avanço já do jogador do PSK. O novo jogador também da Assault Team. Já vai quebrando mais uma câmera. A gente vai vendo ali por enquanto. Começando a descer aos pouquinhos, né? Pra parte inferior. Todos os jogadores do time da United estão embaixo, né? Pra tentar pegar... Algumas kills ali que possam ser importantes. Já logo de cara, próximo do bombsite. A Assault Team vai avançando aos pouquinhos, né? Colocando seus drones. Pra ver se consegue enxergar o movimento e a posição dos jogadores, né? Do time da United. O Enfemos já vai colocando ali sua carga exotérmica no gol. Pra poder já ter um pouco mais de visão. Quem sabe até um Capitão Souza ali pra tentar... É... É... Abrir espaço. Sozinho. Olha, tá bem tranquilo, né? O Enfemos tá se garantindo aí... Pelo Assault Team. Nos dois bombs. E olha o Yuki. Que belo trabalho do Yuki, hein? Foi um pixel muito fechado. Sir Hex! Adeus! Fique aí em paz com o seu cheat. Battle Eye mais uma vez aí atuando lindamente pro nosso... Que ele diz, o Rainbow Six Siege. E a gente vai vendo, então, o Slash... É... Conseguindo pegar... É... Um posicionamento ali bom, né? Um posicionamento bem tradicional pra Valk, né? Pra impedir o avanço dos jogadores. Mas tem que tomar muito cuidado ainda com o Gol, que já tá completamente aberto. Temos o PSK tentando começar a fechar o piso. Quebrou uma mão ante o drone. O Yuki consegue pegar mais uma eliminação em cima do King. Vai fechando o pixel pra ver se consegue achar. Ainda não viu. Munição explosiva. Da Ashe ainda não surtiu o efeito. Ele que vai vendo na parte inferior. Cameraman ali vai tentando ver se consegue pegar o posicionamento correto. Na frente dele consegue eliminar. Cameraman talvez desça. Ainda tá na dúvida. Não vai... Não... Viu ninguém ainda na sala da cozinha. São dois jogadores vivos. Um round aí que talvez seja do time da United. Mas comebacks são sempre feitos aí pelo time da Assaltinho. Mas parece que agora não, Retalha. O cameraman já consegue uma eliminação. Temos agora na frente o Wan com a sua shotgun. Numa situação complicada, faltando 25 segundos. Ele que viu ali o Wan deitadinho, Retalha. Marotando, né? Aguardando o momento certo do cameraman rushar. Ele deitou de propósito, né? Falou, ah... Provavelmente ele não vai esperar que eu esteja deitado aqui, né? Deitado atrás da Ashe. Escondido ali atrás do corpo. Ele podia até amargar um pouquinho mais avançado ali. E foi eliminação na hora pro Wan. Vantagem dele, sobrando só o capitão, não tinha como trabalhar direito. Vamos ver se a United corrige pelo menos o ataque. Que vai ter que ser na parte superior. Como a defesa venceu, as duas defesas venceram. As duas equipes levarão o bombsite. Provavelmente pra sala de TV. E também pra cozinha. É isso que a gente vê agora. Os dois bombsites escolhidos. Pra alternar. Então o United tá no ataque. Com o capitão ainda. O Yuki vai manter a composição. Seu operador escolhido. Tem Intermite. Twitch. Ashe. E o Barba Negra. Assault. E traz um Benton. O Jäger. O Rook. Valk. E Smoke. No ataque da Assault ainda. Eles tentaram trabalhar um Blitz. A gente não chegou a pegar como que ele tava funcionando. Mas agora a nova regra permite a adição de dois escudos. No caso de quantos escudos quiser. Se você quiser fazer a composição só de escudos. Você pode tentar a sorte. Mas aquela proibição que tinha. E o limite. Que daí acabava ficando restrito. Só o Barba Negra. Não tá mais uma lenda. Exatamente. A gente tá vendo ali por enquanto. A primeira camerazinha lançada. Do Faith. O Faith que já vai rotacionando. Vai tentar jogar uma nova câmera. Ele vai jogar lá no post. É uma boa câmera. Você consegue avistar realmente. Muito bem os jogadores. As vezes. Os jogadores de ataque não prestam muita atenção. E vai jogar uma nova câmera. E uma nova. Um novo post. Essa aí até que dá pra ver. Né Retalha. Essa aí geralmente o pessoal consegue ficar ligado. Vamos tentar defender então. Como já foi mostrado. Quebrou. É isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar. Thermite agradece. Thermite agradece. Com certeza. A gente tá vendo ali. Uma nova câmera sendo jogada. Dentro da sala de TV. Eles que vão tentando se defender agora. O Faith tá junto. Uma coelhação daquele jogo rapaz. Esse gás tóxico. Tá um pouco perdidinho aí nesse início de jogo. Talvez por entrosamento né Retalha. O time da South tá com esses dois jogadores novos. Possa tá surgindo um pouquinho de problema de entrosamento aí. Ou até uma pequena falha de call mesmo. Que pode acontecer. Mas de qualquer maneira. Fez uma ótima defesa no primeiro round. E pode sim conseguir garantir. Esse segundo round na defesa também né Retalha. Principalmente com o Faith aí que vem fazendo ótimas atuações em todos os jogos da South Team. É o Faith é um dos destaques. Acaba ficando principalmente como eliminador da South Team. Você já vê o cameraman tentando eliminar alguns drones. Tem o Thermite na parte inferior. Já deu uma olhadinha na câmera. Sabe que o Thermite tá no rapel. O Thermite também imagina que o cameraman tá em cima. E a primeira eliminação acontece pro time da United. É isso aí. A gente tá vendo Slash avançando. Os Cypress também pegando mais o jogador. Olha só o avanço do cameraman conseguindo pegar com o sucesso. Mas de qualquer maneira Retalha. Vai ficando numa situação um pouco complicada. São dois jogadores vivos contra quatro. A Twitch do time do... Olha o cameraman eliminando mais um jogador. Conseguindo rotacionar muito bem Retalha. Muito bem realmente. Temos o One na frente. Ele ainda não viu ninguém. O Slash vai tentar ali se posicionar mais uma vez. Olha parece que vai ter um novo rush. Será que ele consegue achar? Não viu ninguém. Tentou ver se achou mais um jogador. Que impressionante o que o cameraman tá fazendo. Mas tá no chão. Acaba sendo eliminado. O Enfemos tá sozinho agora contra dois jogadores. Tem que se posicionar muito bem pra não ser eliminado. Faltando 45 segundos. O cameraman incapacitado. Não tem nem como o Enfemos também sair. Pra tentar pegar e levantar o seu companheiro de equipe. Slash marcando a posição dele. Vamos ver como é que vai ser o posicionamento. Entrada ainda e ele não sabe. Retalha. Eu acho que ele não sabe que foi incapacitado. O cameraman acabou eliminando com o fio de choque Retalha. Será que tem a vitória da Sal de Tim? Com muito pouca vida. Enfemos tem vida suficiente pra tentar trocar agora contra o Barba Negra do time da United. Impressionante o trabalho do time. E eu acho que na verdade não foi nem ele que incapacitou. Foi o próprio fio de choque que incapacitou mesmo. Eu acho que o tiro pegou sim. Pegou né. E a gente vai vendo ali se trocando de lado. São cinco. Novamente que belo trabalho de rotação. Clutch espetacular do Enfemos conseguindo finalizar com sucesso o último jogador da United. Incrível o trabalho da Saltim. Defendendo muito bem esse seu bombsite. E olha só que coisa impressionante ali que o cameraman fez né. Foram três eliminações espetaculares. A primeira trocação real frente a frente. E as duas outras com o rush ali espetacular. Méritos do cameraman esse round. Garantiu ainda. Eliminando cinco jogadores no total desses três rounds até o momento. Estamos iniciando agora o quarto. Ele conseguiu as duas eliminações puxando na parte externa. Então ia, dava combate. Eliminava o jogador. Depois deitou ainda o terceiro jogador. Ele conseguiu eliminar. Foi eliminado ali. Ficou incapacitado. E o avanço da United foi disperso. Depois os dois jogadores tinham que ter dado, meio que dado a mão. E vamos junto. Acabou que, muito bem marcado pelo último jogador da Saltim, aquela janela. Então ainda deu a sorte. O cameraman levou o frag. Porque o câmera tinha deixado um fio de choque. Ele não imaginava que ele fosse incapacitar um jogador. E eliminar ele depois. Acabou pegando algumas kills de graça aí o câmera. Exatamente. A gente vai vendo aí preparação de defesa. Novamente agora pelo time da United. Bom posicionamento, né? Bom posicionamento também. A sorte foi do fio elétrico. Sim, do fio elétrico. O posicionamento dele foi decepcional. De quebrar a janela, de sair por um lado, sair por outro. Se arriscar, se expor pela parte externa, pela escada lateral. Onde ele estava expotado ali. Então ele não esperou. Ele foi expotado mesmo para derrubar o jogador e para atrasar o avanço da United. Exatamente. Temos aí já algumas partes sendo detonadas. Pânico na parte superior com o seu M590. Ele que vai quebrando algumas partes do drywall para ver se consegue enxergar a entrada dessa escadinha aqui. Que já está próximo. Já o King. O King que está utilizando ali o seu drone mais uma vez. O Yuki está na frente. São dois lurkers. A United parece que está voltando a utilizar. É o primeiro jogo, tudo bem. Não dá para definir muito isso. Mas pelo menos nesse primeiro jogo está utilizando aí os seus dois lurkers. Que eu utilizava muito na primeira temporada. E deixou de fazer na segunda, né? Começou a variar bem, principalmente no caso de campo. O caso de campo é o mapa que mais rotacionou assim de posição. Todo mundo passou a ficar na parte inferior. Você vê o Bucky tentando abrir o pixel ali. Junto tinha um jogador em cima. Vai que rola aquele TK, né? Sem querer. Pois é. Vai tirar no... Jogou no céu. Jogou no céu aí. E aí tentando localizar um jogador da United pelo segundo andar. Tem do lado dele. Tem do lado dele. Vai tentando entrar o Enfemos. Não sabe ainda do jogador que está no quartinho da esquerda. Tem o Pânico um pouco mais longe do seu smoke. C4 do One. Conseguindo duas eliminações. Pânico tenta abrir o pixel. Foi eliminado na sequência pelo PSK. PSK já vai abrindo por trás. Paulo está ali. Também o Bucky na frente. Eliminado. Tem o avanço de baixo. Sabe de quem? Dele. O One. Quatro eliminações para ele. Com uma double kill no finalzinho de M10-14. Pulse fazendo a festa, Melly. Impressionante, né, Thalya? Agora realmente o One segurou por completo a sua defesa aí do time da United. Conseguiu uma C4 espetacular. Graças ao seu sensor cardíaco, obviamente. Mas de qualquer maneira é muito importante, né? Desestabilizou por completo ali o ataque do time da Saltin. E ficou um pouco acuado realmente a Saltin logo em seguida. Porque os dois jogadores na parte superior. Contra os quatro lá embaixo, né? Então fica realmente muito complicado para saber como eles deveriam avançar, né? Tanto que o One até avançou para cima deles. Não ficou esperando eles tomarem posição e eliminar um jogador de cada vez. Aí o United vinha com o One por baixo e também tinha um outro na sequência. Ainda estão todo mundo ia pressionar esses dois últimos, o Bucky e a Ashe, né? O Paulo e o Infamous. Exatamente. A gente está vendo aí mais uma vez o Faith. O King está reforçando já o alçapão. Infamous colocando já tradicionalmente o arame fapado. Vamos ver se ele vai ficar por aqui. Ele vai reforçar a parede. Faltando apenas oito segundos para terminar a fase de preparação. Eles vão fazendo bem o tradicional aí da base e a Ford. Dois coletes sobrando aí na parte de baixo ainda. Vamos ver quem é que ainda falta pegar. E deixa eu ver... Não, parece que ele não vai marcar realmente a garagem não, Retalho. Ele vai descer. Ou não? Não. Realmente resolveu ficar. Resolveu ficar por aqui. Tem ali o tapetinho da maldade na janela. Tem que tomar cuidado. Então os jogadores do time da United nesse avanço. Já vão começando a quebrar. Algumas câmeras já vão sendo destruídas. Novo tapetinho da maldade no futuro rush aí. Talvez do time da... Nossa. O que aconteceu? Devia estar com pouca vida, né? Deve ter sofrido algum dano aí na frente já do time da United. Eles vão se posicionando novamente. O cameraman ainda está reforçando algumas paredes. O Slash também está junto do outro lado do time da United. Ele vai tentando ali se posicionar agora no lugar tradicional da Valky, que é a escada de ligação com o Bomb Sight. O Yuki está utilizando aí o Capitão. O Slash está quietinho no canto dele para ver se consegue encontrar justamente aquela Valky, né, Retalho, que fica ali na escada. Está deitadinho agora os jogadores da Sight, tentando se posicionar novamente. Novos drones sendo utilizados. O Cypress vai ali com a sua Ashe. Parece que eles estão alternando, ou foi o Paulo que estava... Ó, o Pânico agora está de Thermite. Eles estão alternando. E está no chão. Está no chão e o drone está ali, ó. Já para comprovar o posicionamento. O Capitão está na frente. Consegue pegar mais uma kill. Vão tentando entrar. Vai quebrando agora com o... Seu outro jogador, seu companheiro de equipe, o Cypress dando cover. Parece que eles vão conseguir entrar com sucesso. Tenta destruir agora. Se eles estão com sucesso, novamente vai colocar uma nova... Um novo dado. Acho que foi o Dismore que tentou rotacionar. Não viu que estava ali o PSK. Consegue pegar mais uma eliminação. Temos o Cypress na frente. Também está com muito pouca vida. Esse MG na mão. Vamos ver como é que vai ser. São dois jogadores na defesa. Será que o time da Assaltinho vai conseguir recuperar novamente o resultado? PSK ainda na dúvida. Não sabe se avança. O Infamous vai tentando trocar com o One. Ainda sem sucesso. 52 segundos. A situação, novamente, ainda um pouco complicada para o time da Assaltinho. Mas, de qualquer maneira, temos um Barba Negra e uma Ashe com pouca vida. Podem tentar trocar. Vamos ver como é que vai ser. O One vai fechando. Pixel consegue eliminar com sucesso. Rushou novamente. Só tem um jogador vivo. O Cypress, novamente, junto com ele para dar cover. O Infamous vai descer, provavelmente, pela escada do bombeiro para tentar pegar essas eliminações. Desce novamente. Pixel fechado. O Cypress está na frente. Barba Negra marcando pelo gol. O novo drone que acabou avistando o posicionamento dos jogadores. Será que vai ter rush? Não vai. Barba Negra consegue ali do Itlash. Mais uma eliminação em cima do Infamous. E era o round que o time da United precisava para tentar abrir a porteira na retalha. Vencendo o ataque, fica bem mais fácil de levar o mapa. Vencendo a porteira conseguindo esse HS com o Barba Negra e a sua mira 2,5. Aquela hora que o Yuki utilizou o dardo do seu capitão foi para jogar uma flash incendiária na porta e evitar que o Smoke ou algum jogador puxasse ali para atrapalhar o plant. Ou até eles esperaram um pouquinho. Primeiro eliminaram o Smoke e tomou posição. Só que quando o Smoke cruzou o dardo, cruzou a área de influência do dado, ele tomou 20 de dano. Cada vez que o jogador atravessa o dado, é 20 de dano que ele toma. Então o dano é alto, tem que tomar muito cuidado. E aí nesse finalzinho, na hora que o One avançou com a Twitch, acabou sendo eliminado fácil. Tomou um balaço ali e abriu o caminho para a United inicial desativador. 3x2 para a United, vindo agora para o sexto round da partida. A Saltin está jogando bem. United, as duas equipes garantiram a defesa até então nos dois bombsites. Agora a Saltin venceu nessa defesa na parte inferior. Perdeu aliás, na defesa da parte inferior. E vai atacar a United. Tem que ganhar da United nessa parte. E olha, é interessante como o Capitão Souza entrou bem realmente no jogo. Em muitos mapas, a gente vai acabar vendo o Capitão Souza conseguindo fazer grandes oportunidades de avanço do ataque. E foi o que aconteceu. A gente viu o Faith sendo eliminado por uma incendiária e a granada junto. Foi o conjunto da incendiária com a Freg, que acabou levando ali a uma kill, o Faith dead. Temos a entrada do time da United dentro da sala de informações. Também, como você falou, colocou uma incendiária na porta para impedir os jogadores da Saltin entrando. Então, assim, realmente está sendo muito gostoso de ver que os nossos operadores brasileiros fazem parte do jogo. E principalmente agora do competitivo. Vamos ver como é que a caveira vai se sair nos próximos mapas e também rodadas do competitivo, retalho. Ainda acho que ela pode entrar em alguns mapas, sim. O pessoal está se acostumando. Eu acho que ela entra mais como aquele caso do Capitão. De vez em quando ela pode valer a pena, sim, dependendo do time. Mas o Capitão tem mais chance, porque imagina aquele canto que estava o Faith, esse daí, que está o Cypress. Joga uma granada na esquerda do Cypress e ele fica preso, porque para a direita é parede. E um dardo flamejando. Aliás, joga o dardo na direita dele, ele não consegue correr. Tem alguém marcando e joga uma granada para cima. Já era. Ele é eliminado. Se ele correr, o bicho pega e se ficar, o bicho come. Exatamente. Está bem assim a situação, né? Está bem desse jeito. Novamente aí, avança o pixel fechado do câmera para tentar pegar um jogador de surpresa. E olha aí, acabou errando. Acabou jogando dois de uma vez só agora. Foi realmente um pouco complicado. Vai ter que aguardar um pouquinho esse detonado. Parece que bugou. Bugou. Não, ele demora. Demora mesmo? São 12 segundos. Nossa, é verdade. Demora para caramba, né? Não assistiu os vídeos, rapaz. Pois é, está vendo? Olha que feio. E a gente está vendo, então, o capitão tentando ir em direção a Valk da United. Vai jogando mais uma nova flash. Acabou ficando cego. Vai ter que pegar um melhor posicionamento. Não, não ficou cego, não. Não ficou cego, não. Está marcando ainda o posicionamento. Vai tentando rasgar com o prefire. Não consegue pegar a eliminação. Temos o Slash fazendo uma bela double kill. Vai tentar pegar mais um jogador. Recarregou mais uma vez. A esta ainda está na frente. Acaba caindo também para os jogadores do time da United. Temos o Faith ainda descendo, provavelmente, pelo alçapão junto com o... Será que ele vai descer mesmo? Desceu. Desceu com tudo para ser eliminado. Um atrás do outro. E o Yuki e o One vão pegando dois jogadores. Um ato meio que no desespero, né? Não tem muita opção. Vamos descer para ver no que vai dar. Foi no desespero porque eles não tinham como avançar pela escada. A gente viu o capitão tentando fazer o trabalho da flecha pela escada junto com a Ashe. O problema é que quando a Ashe lançou a sua carga explosiva para detonar o arame farpado ali. Que é essencial para ter velocidade e pelo menos tentar escapar do tiro de 12. A gente sabe que sempre vai ter uma 12 ali. Seja o pulse ou seja a Valk. Se tiver um arame farpado, a chance de você morrer é muito maior. Porque seu operador vai estar lento. Ele não consegue, pelo menos, se estrifar rápido. E você dá sorte do jogador errar o tiro, né? Da defesa ter esse erro. A defesa da United posicionou uma defesa ativa. Então, na hora que a Ashe lançou a sua carga explosiva, a defesa ativa neutralizou essa carga. E aí o arame farpado ficou inteiro lá. Consequentemente, já era. Não teve como avançar. Se não, aquele rush louco dentro do bomb site do arsenal. Ou até descer pelo bombeiro. Mas eu acho que o bombeiro também estava marcado. Então, a Saltin decidiu só utilizar aquela parte. É, o time da United conseguiu atacar melhor na última rodada. Justamente nesse bomb site. A Saltin vai tentar defender mais uma vez. Eles que estão utilizando os mesmos operadores. Colocaram ali o Capitão Souza mais uma vez. Para tentar, quem sabe, fazer aquele posicionamento ali da sala de informações. O Faith já vai jogar uma nova câmera escondidinha. Fechando a porta novamente. Não temos mais a Frost, né? O Faith vai utilizando a Valky mais uma vez. O Infamous vai colocando ali o Jäger. O King está de Hulk. E temos o cameraman com o Pulser. Ele não está utilizando mais o Bandit nessa rodada. E ele que jogou muito bem de Bandit na última defesa, né? É, era a defesa da parte superior a hora que ele atuou bem naquele momento. Então, ele tinha como rotacionar. Aqui na parte inferior, é mais complicado. Você não tem como escapar. Você só tem como ir de cima para baixo, né? Pelos alçapões e escadas. Agora, subir, você fica muito exposto. Quem pode rotacionar bem, talvez seja o Pulse. Ou o Bandit se rotacionar, por exemplo, com a ajuda de um Pulse. Falando, olha, tem por aqui, olha, tem por ali. Mas como ele está utilizando, ele vai facilitar... Ele vai usar isso na garagem, no bombeiro. Você olha a garagem, tem o jogador ali, pô. Você pode até arremessar uma C4 e, quem sabe, levar um jogador assim. Ah, se eles soubessem, retalha, dois jogadores atrás da parede. O Slash poderia tentar varar para ver se consegue pegar alguma kill. Mas não viu ninguém. Também não teve nenhum drone denunciando posicionamento. O cameraman está de olho dos jogadores. Quem sabe ele pode tentar fazer um rush. Em cima não tem ninguém na parte de baixo ainda. Eles que vão tentando somente tirar a atenção dos jogadores da assault. Mas, por enquanto, a assault está muito tranquila. Está ali sabendo o posicionamento de todos os jogadores. O Enfimus na parte superior, dentro da garagem. Temos ali o Faith com muito pouca vida. Ele ainda não foi eliminado. Nossa. Incendiária em cima dele não pegou. Olha que loucura, retalha. O câmera está junto com ele. Vai tentar dar o cover, provavelmente. Temos ainda o jogador Enfimus pela garagem. Ele que vai quebrando, o marido acabou se denunciando, né? Está ali, o câmera está no chão. O câmera está no chão. Temos o Faith com muito pouca vida. Será que ele consegue levantar? Vamos ver como é que vai ser a situação dele. Passaram. O King consegue pegar uma kill. Rushou. Não viu ninguém. Vai tentar levantar seu companheiro de equipe. Será que ele vai conseguir? Consegue com sucesso. Essa é a grande chance ali de tentar se defender. Mais uma vez utilizando. Tem o rush. Não consegue pegar essa kill. Novamente a gente vai vendo o posicionamento dos jogadores. PSK vai marcando ainda dentro do bombsite nacional. Olha só o Faith conseguindo eliminar. Com muito pouca vida ainda. Será que ele consegue pegar essa kill? Consegue com sucesso no pre-fine. Belo trabalho do Faith. A gente está vendo dois jogadores e ainda conseguem colocar um escudo, Retalha. Ainda tirou onda ali. Matei e ainda vou colocar meu escudo aqui. Vou ter tempo de colocar meu escudo. Tenho 30 segundos ainda. Se vira ainda esses 30 segundos. United que é o tempo para atacar. E olha o Faith. Pegou na faquinha, Retalha. PSK finalizou o último jogador. E a gente vai vendo aí. United parece que às vezes se perde no jogo, né? E a Assalte se aproveita disso, né? E a Assalte se aproveita disso e muito bem o Faith mostrando ali que com a Valk não interessa. Se está com um fiapo de vida ali, ele devia estar com dois de vida no máximo. É, pois é. Não tinha nem como calcular. Eliminando de longe o jogador com o desativador. Depois, avançando, colocando ainda mais recuado. Então, deu certo. Todo esse trabalho de defesa. Valk fez a diferença. Que o Faith fez a diferença com essa shotgun no corredor da morte que a gente tanto chama. E é o lugar de muitas infelicidades. Aí o United tem que começar a se ligar. Porque já é a segunda vez que a Assalte trabalha um avanço da sala de informações em direção, por exemplo, ao armário até o corredor. Então, se vai avançar o armário, deixa um jogador marcando a parte superior. Porque toda hora ele está saindo por ali. Toda hora tem alguém da Assalte team dando a cara. Então, é pelo menos uma eliminação nesse finalzinho de graça, entre aspas. Exatamente. A gente vai aguardando, então, essa rodada que talvez possa ser a última. Mas a Assalte team vem jogando muito bem. Acredito que até que eles consigam fazer um empate aí. Se eles conseguirem encaixar bem o ataque. A United encaixou um pouco melhor o ataque do que a Assalte. Então, na defesa vai ficando um pouco complicado para eles levarem o round. O Cypress conseguindo ali 10 eliminações do One. Está se destacando realmente. É o One que a gente deveria ter visto no presencial, né? Que não entrou muito bem no presencial. Eu conversei com ele e falei, pô, One, você não jogou mal. E ele mesmo reconheceu isso. Ele soube. Ele falou, pô, mandou no Twitter, não joguei mal no presencial. Jogou bem. Não joguei bem no presencial, vou arrumar isso para a próxima temporada. Está pelo menos se destacando aqui. Tem que ter One e U, que são duas peças muito fundamentais aqui dentro da United atual. Slash, claro, que vai entrar para as eliminações aí. É um jogador rápido, com agilidade. E o Pânico também é outro que tem. Que foi o destaque, como você mencionou no início da transmissão, na parte presencial agora que ocorreu nesse... Nas duas últimas semanas... Não, foi na... Uma semana atrás, duas. Duas semanas atrás. É, exatamente. O Pânico já conseguiu uma eliminação. Já conseguiu o finalizamento do jogador. One novamente. Ele que provavelmente já avistou o PSK. Não viu ninguém por cima. Já está avistando o PSK com o seu sensor cardíaco. E já ficam sem o Capitão Souza, tá? Já é uma oportunidade aí de defesa boa para a United, né? Olha só o Pânico conseguindo pegar mais uma kill. Só porque eu falei dele. Exatamente. Ele pode tentar pegar a terceira, Itália. Será que ele consegue? O pixel está fechado. O Yuki vai rushar. Se defendeu. Pegou o posicionamento agora da escada. Olha só a finalização agora de mais um jogador. Pânico. Carga... Gas tóxico. Colocando ali para tentar fugir. Ele que pode acabar sendo eliminado pelo PSK, que está ali marcando muito bem. São quatro jogadores contra três. Será que ele consegue pegar esse aqui? O Varou novamente. Olha só. Vai ter que fugir. Vai ter que correr. PSK poderia ter tentado pegar uma kill boa também, mas não conseguiu. Temos ali o King novamente com o seu Barba Negro. Cypress está na frente. Ele não viu o Cypress. Ah, não. O Cypress está... É da defesa. É da United. Ainda tenho que me acostumar com o nome dos jogadores. Novamente se posicionando ali para tentar ver se consegue se defender. O Faith está ali com o seu Thermite. Temos o King de Barba Negra. Próximo já da sala de TV. Ele que vai ali tentando ver se consegue quebrar a entrada principal. Detonado com sucesso. PSK agora vai tentando se movimentar pela parte superior. Mais uma vez com o drone. Ver se consegue identificar o posicionamento dos jogadores. Já deu a call provavelmente do Cypress. Temos o One também pertinho. O Faith já vai quebrando a parede. Vai vendo se consegue pegar o jogador de surpresa. Fazendo o pre-fire para ver se consegue pegar atrás do balcão. Pânico. Cypress. O One consegue eliminar. O King vai eliminando logo em seguida. São dois jogadores contra três. Olha só. Último jogador vivo. O King vai tentando pegar. Ele não conseguiu detonar a janela, Retalha. E acabou sendo eliminado. Primeiro mapa então para o time da United, Retalha. 1 a 0. Primeiro mapa sendo vencido pela United. 1 a 0. 5 a 3. No total. Não me lembro agora. Mas na United quem está pegando é o Yo aqui na Black Dragons. Você já viu. Foi a Cherry. É um operador que ele entra em uma composição que já tem uma Ashe. É uma composição muito leve. São dois operadores que um tiro de 12 já eram. Não tem como. A arma do capitão ela dá um certo dano. Mas também ela tem um recuo um pouquinho mais alto. Às vezes pode ser um pouco difícil de se controlar. Tem que ser para um operador que vai rushar tanto. Mas também ele pode servir para marcar. Já que ele tem a mira 2,5. Então ele consegue ficar à distância e acertar. E outro detalhe muito importante. Apesar dele ser rápido ele não tem um perfil de rushador. Ele precisa ajudar. Ele precisa trabalhar em equipe. Ele pode ser aquele jogador que vai atirar flash incendiário e trancar. Por exemplo um jogador num ponto onde uma Ashe pode rushar e eliminar de cara. Pegar desprevenido. Então o operador pelo menos do capitão acaba complicando em algumas. Ele entra bem em algumas composições. Mas acho que por exemplo não dá para dispensar um capitão na hora que você precisa de um Thatcher. Por exemplo o que a gente viu. A BD estava utilizando o capitão no canal. Em duas ocasiões eles viram que a Santos Dex iria fazer o Benz na parte superior. Poderiam até varar da parte inferior no canal para a parte superior. Que destruiu o choque com o fio elétrico do intacto. Mas acabaram priorizando o capitão ao invés do Thatcher. Acho que ele não entra para substituir nessas ocasiões. Gente e olha temos bastantes câmeras para proteger o cameraman. Mas é uma situação um pouco arriscada né Atalha. Porque tem muitos drones também que podem denunciar o posicionamento do cameraman. E está na parte superior. Se tiver uma câmera ali que possa ver mais ou menos o posicionamento do câmera. Ele pode ser pego por cima também que você consegue varar né. Ah não o câmera não na parte do bar não quebra. É verdade na parte do bar não quebra. Ele tem que estar um pouquinho mais a frente né. É se ele ficar ali na altura do corredor ele consegue. Porque esse corredor é no mesmo sentido que o corredor da cozinha né. Tanto o corredor da cozinha que é o superior. Quanto o corredor em direção a área de bombas. Exatamente. É e se ele quebrar dessa direção olhando por essa direção. Ele consegue ter visão ali não do câmera. Mas ele consegue ter visão da ligação com a capela. Com aquele corredorzinho de ligação com a capela. É o L aí. É mas ele não está ali ó. Olha só. Eu acho que o ângulo talvez não dê. Aí dê. Aí o câmera. Olha só o câmera. Corajoso hein. Conseguiu quase pegar o jogador do time da United. Vai tentar descer. Provavelmente vai tentar fazer um pre-fire. Vai jogando mais um flash. Ele que vai vindo o jogador novamente. Será que o câmera vai roxar? Ele tentou se arriscar. Mas não sabe se tem um jogador por cima também marcando. Na verdade não tem né. Se eu não me engano não tem jogador ali em cima marcando. Somente o pânico ali. Será que vai ter? Melhor agora para o câmera. Se ficar deitado um ano. Vai utilizar um novo drone. Posicionamento mais uma vez. Puxou. Agora o jogador está por trás. O Yuki consegue pegar uma kill. Infamous também. Será que vai ter um pre-fire agora do One? De qualquer maneira o câmera vai tentando ver se consegue pegar o jogador. Está nas costas. Foi fechado. Consegue eliminar com sucesso. Era vantagem né Retalha. Não tem como trocar kill frente a frente desse jeito. Mas tem eliminação agora pelas costas. Mais uma vez sobrando um jogador vivo. Faith. Ele vai ficando numa situação difícil contra três jogadores. Está um príncipe completamente fechado. Vai tentando pegar. E logo a distância ele consegue eliminar o pânico. São dois jogadores. O Slash vai tentando ali se proteger para ver se consegue pegar esse kill. Ainda está ali muito bem. Tem o escudo a seu favor. São dois jogadores contra um. Está tentando pegar pelas costas. Varado. E o Slash consegue finalizar então o último jogador da South. Conseguindo pegar um bom round Retalha. É porque a United vencendo no ataque na parte inferior. Já consegue levar talvez quem sabe ali um 2x0. Se defender muito bem agora né. Se defender muito bem nessa parte inferior. Diferente do jogo da Black Dragons na Santos Ex. Onde as duas equipes acabaram perdendo a parte inferior logo de cara né. Ao invés de ver a predominância da defesa na parte inferior. Não. A gente viu o ataque sempre ganhando aqui. A United garante o seu round de ataque. Continuando aliás isso. Eu estava viajando aqui. E vai para a defesa nessa parte. Pode garantir o 2x0. Está com o time forte. O trabalho agora se viu em conjunto. Descendo um jogador pela capela. Tentando atrapalhar o cameraman ao máximo com a Valky. Mas ele foi inteligente. Primeiro ele partiu para cima do One. E depois ele foi prestar atenção na ligação capela. No alçapão da capela. O problema é que teve avanço na parte da garagem. E eu acho que não sei se houve um cal. Ou ele acabou não prestando. Ele não estava olhando para trás. Podia até ter rotacionado e desci pela garagem. Para pegar alguém de surpresa. Não houve a cal ali. E ele acabou morrendo das costas. Que foi quando sobrou só o Faith Death. Dentro do Bonsight Alpha. Que é o Bonsight da capela. É isso aí. Sabe as palavras aí do nosso queridíssimo retalha. A gente vai vendo fase de defesa mais uma vez para a United. O time da Saltin vai começar a sua fase de ataque. O cameraman já vai ruchando agora com o seu capitão Souza. Exatamente a Eurocâmera mesmo que está utilizando o capitão. Quebrando já a sua primeira câmera. E vai tentar avançar aí para a cozinha. Ou não. Ou não. É realmente. Ele resolveu vir para a sala de reuniões. Marcou o pixel da garagem. Coragem. Não viu ninguém. Aguardou mais um pouco. Está ruchando ali bastante rápido. Quebra novamente a câmera. Ele chegou a quebrar a câmera? Quebrou. Quebrou, né? Quebrou os jogadores na frente. Quebra mais uma nova câmera. Ele quer pontuar de qualquer maneira, hein? E aí o Famos utilizando um Sled. Volta novamente para a sala de reuniões. Rotaciona. Um trocão de posição. O King ainda está na parte de fora. Ele que provavelmente deve ter utilizado ali o seu drone. Para tentar ver um pouco mais de informação. Buscar um pouco mais de informações para o seu time. Por isso que ainda não tinha adentrado aí durante o início do round. Na área de ataque. Faith coloca a sua carga exotérmica. Já vai colocando ali a sua segunda. Detona a sua primeira carga exotérmica. Ops. O que que foi isso? Ele tentou usar uma C4 ali? Tentou usar uma C4. Acho que é exatamente. Tentou utilizar uma C4. Não deu certo. Vai tentar jogar uma flash. Uma segunda flash. Acabou com a defesa ativa. Não tem outra flash. Não tem outra defesa ativa. Talvez tenha a chance de entrar mais uma vez. Vai tentar cozinhar uma frag talvez. Jogou as duas já na verdade. Gás tóxico aí. É um belo trabalho do time da United. Conseguindo ali impedir o avanço dos jogadores. Pelo alçapão. O PSK vai quebrando já algumas partes do chão. Para ver se consegue encontrar. Possivelmente. O pulso do time da United. Um ano que está tentando ali marcar quietinho no canto dele. Ainda não viu ninguém. Faith agora com a shotgun. O Faith gosta de uma shotgun. Né, Retalha? Tanto ataque quanto defesa. E os Cypress e Inferno já vão pegando mais algumas kills. Slash tentou pegar no pre-fire. Ele não conseguiu achar. Novamente. Vão tentando se posicionar pelas costas. Será que ele vai tentar descer no alçapão? Fez o pre-fire mais uma vez. Constantemente. Ainda não conseguiu pegar essa kill. Temos o Enferno utilizando drones mais uma vez. Está gastando todas as balas aí da sua M10-14. M10-14 que é a melhor shotgun de ataque aí para o time da South utilizar. Vai tentando trocar agora com o Slash. Não consegue pegar. Acaba sendo eliminado. Temos o Cypress também. O One está olhando aí o jogador deitado. O Yuki consegue pegar uma kill. Novamente. Vai utilizando o Capitão Souza e o Cameraman. Será que eles vão conseguir pegar mais algumas eliminações? Olha só. Rasgou na frente. O Cameraman consegue pegar com sucesso. Cypress vai marcando posicionamento. Temos o One ainda quietinho com a sua M10-14. Será que ele consegue pegar esses dois jogadores de surpresa? Está preparado para eliminar. No pre-fire. Consegue pegar dois jogadores na frente. O Cypress também pelo outro lado. Mas está no chão. Novamente uma eliminação do One. Double kill. E a gente vai vendo mais um round de vitória para o time da United Retalha. Que parecia até que ia perder. Porque a Saltinho conseguiu entrar muito bem. Mas não tinha como trocar contra essa shotgun aí do Pulse comandado pelo One. Essa M10-14, o One querendo ser eleito o melhor jogador de Pulse do ano. Vai concorrer com o Astri, mas a concorrência com a Astri é bem complicada, velho. Bem complicada. Para mim ele é o melhor Pulse do Brasil. O Astro com o M10-14. Slash, quatro eliminações. Temos mais eliminações da United. O One jogou muito. Três eliminações do Cypress. O One com duas. Pânico. Nenhuma eliminação até agora. Yuki com uma eliminação. Na Saltitinha a gente tem o Invemos com três eliminações. Fave com uma. Câmera com duas. King e PSK não eliminaram ninguém por enquanto. Mesmo numa situação 3x2. A United conseguiu vencer. O Cypress estava caído nesse finalzinho. Então ele tinha sido derrubado. Eu acho que provavelmente ele deu a cara ali. O Câmera conseguiu derrubar. Ou foi na trocação do segundo jogador. O segundo jogador da capela não foi o One que eliminou. Ele eliminou primeiro o Sledge. Foi o Cypress. E depois eu acho que o Cypress junto com ele eles se trocaram. Só que daí o Cypress ficou incapacitado. Isso. E agora nessa última o One acabou eliminando por último. Acho que se eu não me engano o PSK. É. O Cypress foi daqui de dentro do gerador. Ele varou e pegou o jogador aqui na frente. E aí ele caiu também. Ele ficou incapacitado ali no gerador. Isso. Exatamente. Foi exatamente isso que aconteceu. A Saltitinha agora tem que defender com sucesso. Não pode perder esse round. Porque senão vai ficar 3x0 pro time da United. Então vai passar por uma situação um pouco complicada. Visto que eles já perderam o primeiro mapa. Em casa. Em casa ainda. Foi o mapa de escolha da Saltitinha. Eles não conseguiram ganhar o seu mapa. Mas ainda tem chance ainda de tentar virar o resultado aqui na casa de campo. É um mapa tão bom quanto ataque e defesa. Obviamente que a defesa tem sempre um pouquinho mais de vantagem. Mas os jogadores já estão numa terceira temporada. Já conhecem bastante o mapa. Então eles conseguem rotacionar muito bem. E temos o King de olho. Agora com o seu pulse. Pra ver se consegue pegar os jogadores com a sua C4. Será que ele acerta? Tá esperando o momento certo. O cameraman tá no chão. Foi pego de surpresa. Novamente. Olha aí o drone. De choque. Da United finalizando o cameraman. Menos uma Valk aí. Menos uma Shotgun. Pra tentar defender. Já fica um pouco mais complicada a situação. Engraçado que vão ver. Ah, o Faith tá de Shotgun também. No Castor. Ele tentou repetir a posição anterior de início de round. Aí o United ficou atenta. Na mesma posição. E aí conseguiu eliminar logo de cara com o drone de choque. Aí derrubou e depois mandou o droninho ali só pra outbag do R6. Exatamente. A gente vai vendo aí. Posicionamento ainda da defesa da Salty. Por enquanto ainda sendo muito estudado. E colocando alguns drones ainda pra ver se consegue identificar o posicionamento. Conseguiu fugir com o drone novamente. Deu um drible ali. Rapidinho pra ver o posicionamento do PSK mais uma vez. Tá quietinho em conto dele. Tem avanço provavelmente da Ashe. Eles vão tentar descer. Já vai cozinhar a sua granada. O capitão que tem frag, né, Retalha? Além de tudo. Ele tem frag. Então realmente é um ótimo operador. Realmente muito bom. Pra ser incluído aí na meta do ataque. O Pânico já consegue uma eliminação. O PSK já vai passando novamente. Vai tentando trocar kill. Vai tentando fechar novamente. Gastando todas as suas balas. Acaba sendo eliminado. Consegue recarregar com sucesso. Será que ele consegue levar mais uma eliminação? Tá no escudo defendendo mais uma vez. One marcando pelas costas. O Yuki já vai jogando mais uma granada. Foi pego de surpresa. Uma smoke. PSK. Vai tentando ali se defender. O Yuki que não sabe exatamente o posicionamento. Olha só. Deu o drible. Deu o drible. O Yuki acabou pegando ali de surpresa o One também. Duas eliminações importantes. Tá faltando agora um jogador vivo. Apenas o King. E tá ali atrás, Retalha. Numa situação muito difícil. Na garagem. Muito longe pra tentar pegar essas eliminações. E o time da United consegue levar mais um round. Retalha. 3x0. Vem jogando realmente muito bem. Não é demérito da Assalte. Na verdade é mérito da United. A Assalte vem jogando bem também. Principalmente agora nessa defesa. Só teve um deslize ali. De não ter visto o Yuki saindo de posicionamento. E entrando atrás do armário, né Retalha? Inovação tática em casa de campo é difícil de se ver. Não tem mais como inovar. Eles estão trabalhando todos os jogadores. Sempre defesa 5x5 embaixo. O ataque força um lado, força o outro. O que vale nessas horas realmente é o team play. Seja do ataque ou da defesa. Quem errar no team play, quem errar na rotação e até na skill individual do jogador em não ganhar uma trocação. Acaba prejudicando o próprio time. Casa de campo é isso. É resumidamente skill. Você não ganha mais casa de campo porque você vai quebrar o alçapão e invadir por aqui. Não. Você ganha casa de campo porque você conseguiu eliminar o jogador e conseguiu atrapalhar pelo menos um lado da defesa. Seja o lado da capela ou o lado do arsenal. Então eliminou um jogador do arsenal. Quem que vai voltar da defesa pra cobrir o arsenal? Ou agora como o Jäger atravessou a smoke do Yuki. O Yuki debrou. Aí foi a skin individual do Yuki. Ele conseguiu jogar uma smoke na frente e outra atrás. Trocou de posição. Faltou um pouco de fone ali pra ele porque ele não viu o Jäger correndo do lado. E aí do nada ele olhou. Outra questão. Por que que o Pulse teve que rotacionar? O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? O que que tá acontecendo aqui, Retalha? Acontecendo ao vivo aqui. Tem um cara flutuando aqui no jogo. O que? O que que você tá fazendo comigo, One? Perdão pelo atrapalho do seu raciocínio, mas o que que é isso? Foi engraçado. Você vê o One sozinho agora. Vai ter que ser demorou um pouquinho pra subir as defesas, as proteções ali, os reforços. Então é isso. Você não tem que rotacionar com o Pulse. Não tem por que. A longa distância o Pulse ali não vai servir. A não ser que você desça a escada central. Mas normalmente é o Jäger que faz essa função de rotacionar. E olha o Pânico aí lurcando. Nossa, o Slash já consegue pegar uma eliminação. Ele vai tentar descer, ele vai tentar entrar, Retalha, pelas costas. Vai. Ele vai tentar entrar pelas costas. Ele vai sair na salinha da esquerda dele, quebrar a janela e rushar. São três jogadores apenas, o Cypress também. Ele vai utilizando as câmeras, tem um jogador no chão. Três contra três, ele vai tentar levantar, será? Bela câmera aí do time. Isso é uma inovação tática, aliás. Por sinal, só pra me quebrar. É, pois é. Exatamente. O Pânico não sabe que os jogadores estão na frente. Ele vai tentar... Não conseguiu pegar... Falta um cantinho na esquerda ali, eu acho. Pois é. Mas ele ainda tá com medo. Ainda não vai rushar. Cypress ainda marcando. One também. Sala de informação. Novamente se posicionando. Será que ele vai conseguir eliminar alguns jogadores? Não tem ninguém ainda pela janela. Ele pode ser detectado. Será que ele vai tentar rotacionar novamente? Ainda não. Esquerda embaixo, meu querido. Olha só, tem dois jogadores. Tudo pode acontecer aí, caso o Pânico consiga pegar os jogadores de surpresa. Foi plantado com sucesso. O Cypress vai se defendendo. One também pelas costas. Muitas flechas acontecendo. O Cypress já consegue pegar uma eliminação. Ele tentou rotacionar por baixo. Vai tentando ver se consegue entrar. Vai ser avistado com sucesso. Mas são dois jogadores vivos ainda. O Cypress tá na frente. Consegue pegar mais um jogador. One também tá junto na garagem. Não viu ninguém. Faltando apenas dois jogadores vivos pra cada lado. O tempo vai se passando. O King na frente. Ainda não conseguiu avistar. Tá no chão. Vai vendo se consegue pegar os jogadores. Se o Cypress agora vai novamente. Acaba avistando. Os dois jogadores estão no chão. Mas o One ficou vivo, retalha. O One ficou vivo com um pouquinho de vida. Eu até achei que ele tinha sido eliminado. Mas não. E consegue defender com sucesso o seu bomb site. Impressionante o que a United fez agora. Muito bem jogado pelo Cypress. E o One deram a mão. E eu achei que o One tava morto pela barra do speck, né? Parecia que ele tinha caído ali. O One e Cypress deram as mãos. Foram trabalhando. Então o primeiro Cypress rushou certinho na garagem. Os jogadores já sabiam onde ele tava. Conseguiu eliminar. Depois o primeiro, na verdade. O One ainda tinha eliminado o King que tava de barba negra. Marcando exatamente o bomb site. Exatamente o local do desativador. Fica deitado com barba ali. Tem a proteção do escudo. Conseguiu levar primeiro o pânico. Aí o One devolveu. Eliminou. E agora o Cypress rushando pra cima. Se não me engano era uma Ashe agora. No finalzinho. Puxando pra cima do jogador da South Team. E sendo eliminado. Mas derrubando de qualquer jeito. O jogador da... Os dois ficaram incapacitados, né? Então derrubou. Não tinha o que fazer. E o One só partiu pro desarme. Nos segundos finais ali. Se ele esperasse mais um ou dois segundos. Pra realizar toda essa ação. Não teria tempo. Pra quebrar o desativador. 4x0 e ponto decisivo pra United em casa. Olha só o câmera. O câmera tá ali. Utilizando a Balky. Realmente trocaram totalmente ali de operadores constantemente, né? King com o Pulse. O Faith tá ali com o Castle. Então a gente pode observar que... Os jogadores da South Team estão... Estão se identificando bastante com operadores diferentes, né? O câmera utilizou o Bench no primeiro mapa. Ele tava com o Pulse no base em a Ford também, não foi? Ele chegou a pegar o Pulse. Ele chegou a pegar o Pulse também. Então eles estão trocando bastante operadores, né? É, o Faith pegou a Frost uma hora. Você viu a tática do Faith agora de fechar, literalmente, selar o alçapão da capela. Então as duas entradas e saídas estão com a barricada reforçada. Então pra isso vai precisar ou quebrar na mão, ou na Ashe, ou alguma granada. Então pelo menos atrasa um pouco o possível avanço da United. Se o jogador cair ali, ele fica preso também. Que dificulta mais ainda. É, foi dessa maneira aí que o câmera acabou sendo eliminado também, né? Ele conseguiu pegar uma kill importante em cima do One que tava de Twitch, mas de qualquer maneira eu não me sinto muito confortável com esse posicionamento, né, Thalys? Você tem ali um painel protetor atrás de você que você não consegue passar. Você vai ter que entrar pela sua direita aí do cameraman pra tentar voltar pra capela ou às vezes por o arsenal. E olha aí, ó. Fica um pouco desprotegido. É, ele tá repetindo a posição. A última, no último round de ataque da United embaixo, ele morreu na escada, então ele tava mais avançado. Só que daí ele voltou pra posição que deu certo antes. Que é mais recuado com defesa ativa ali na parte, é, pra se proteger de granadas da parte superior. Mas ainda pode tomar uma granadinha se quebrarem a defesa ativa. Ou também pode ter avanço e quebrar, né, com o Bucky ou Ash e aí acertar ele através do chão. Detalhe, não tem ninguém embaixo. A defesa ativa será que pega? Acho que ele vai ter que detonar a defesa ativa primeiro. Yuki ficou desconfiado. Ele não viu ninguém. Será que a defesa ativa vai pegar essa granada? Vamos, drone. Pode jogar, porque a Ash passou. Exatamente, se a Ash passou, a granada pega. Ele tava esperando o drone sair, né? Olha aí, ó. Economia de drone, tá caro? King novamente. Parece que eles vão tentar a mesma jogada, Retalha. Vão tentar plantar bem no cantinho novamente. Desceu o jogador. Vai colocando ali a incendiária próximo do Faith. Não conseguiu pegar ninguém. Fechando novamente em famous. Olha essa granada. O King consegue pegar um jogador. Vai tentando. Acabou errando a frag novamente. Não viu o jogador Faith ainda posicionado. Ele sabe ainda que tá muito próximo. Joga novamente pelas costas. Tenta se posicionar. O Slash consegue pegar mais uma kill. Temos o King ali com pulse. PSK, eliminação muito boa. Novamente são dois jogadores. Ele vai marcando o desativador. Vai ficando realmente com uma ótima defesa por enquanto. O time da Saltine. O King já sabe que tem jogador na frente. PSK consegue finalizar mais um. Desce novamente pelo alçapão. Tenta correr pelas costas. Totalmente desprevenido ali. O avanço do time da United. Vai tentando pegar. Olha só a pistola que ele tá utilizando. Do Infamous no caminho de minhoca. Tentou pegar a kill. Era só aguardar então. PSK finalizar mais um jogador do time da United. Que bela defesa da Saltine agora, né, Retalho? Agora Saltine acertando exatamente a movimentação dos jogadores. Você viu que tinha o King cobrindo pelo caminho de minhoca também. Tinha o Faith. Era o primeiro jogador. No caminho de minhoca. Era o Infamous. É, eu achei que era o King ali. O Faith marcando mais avançado ali, mais perto da ligação com a garagem. Com o seu Castle. Sofreu supressão de um lado por parte da incendiária do Yuki. Aí o Yuki tem todo o outro. Ele teve que avançar de qualquer jeito. Mas você viu também o trabalho da United. Tinha um Barba Negra dando cobertura. Então conseguiu eliminar. Mas na hora que o Yuki entrou, veio PSK do fundo do arsenal. E através do pixel ali. Trou muito bem. Conseguiu eliminar. E de resto foi só trabalhar 12 na parte inferior. Bem jogado pelo Assault Team. Não sofreram agora com o mesmo avanço. Com a repetição do avanço da United. Bom, como ganharam na defesa. A próxima defesa tem que ser na parte superior. Então vamos ver como que a United vai sair lá. Aqui por enquanto a defesa da United volta para o Bombsite United. Da United volta para a parte inferior. Ainda não reforçaram o café além. Será que o momento agora? Falta 10 segundos ainda, né? Então talvez eles ainda estejam ali... Opa, tentou ver se tinha algum drone. Faltando 5 segundinhos. O Cypress vai entrando aqui no caminho de rato. Provavelmente foi só para reforçar. Ele colocando o arame farpado. Reforçaram o alçapão também na parte superior. O Cypress que vai tentar fechar, talvez não. Parece que ele... Olha! Ele vai tentar pegar logo de surpresa, será? Está tentando achar o pixel do gerador. Ah, esse pixel. O gerador e vendo que você consegue pegar o drone de surpresa. Geralmente é um Baba Negra na retalha. Mas olha, se ficasse avançado também não seria uma má ideia, né? Porque geralmente os jogadores não ficam avançados, né? O problema é que você pode ser exportado por um drone. Normalmente antes de cair ali na garagem eu sempre uso um drone porque... É arriscado demais. Já sofri também com posicionamento de jogador avançado. Então acho que uma vez que você cai para ele, você nunca mais vai repetir o mesmo erro de não usar drone ali. É, exatamente, com certeza. PSK, está de olho. Quietinho no canto dele. Temos o capitão também na parte superior. Eles que vão utilizando a posição explosiva para poder justamente avistar os jogadores na parte inferior. Ainda não viu ninguém. Vão começar a trabalhar os drones novamente. O cameraman vai jogando o seu drone também. Acaba achando um pulse na parte inferior da escada. Será que eles vão tentar ruxar? Temos o câmera, quietinho no canto dele. PSK está de olho. Alçapão detonado. Ainda não viu nenhum jogador. Joga novamente o drone. Está vendo o posicionamento dele mais uma vez. Coloca uma flecha ali. Ih, parece que pegou, hein? Parece que pegou e tentou rotacionar. Acabando avistando mais uma vez os jogadores. Ele que vai colocar uma smoke exatamente aonde, eu não sei. Vamos ver o que ele vai fazer com essa smoke, Retalha. Colocou uma smoke ali pela porta. Impedindo ali o campo de visão. Vai fazendo o prefire ali para tentar passar. Colocamos novamente uma nova smoke. Temos os jogadores na frente. O Faith vai tentando ali colocar sua carga exotérmica. Tem que precisar de um avanço dele. Hum, a C4 explodiu a carga. Nossa, a C4 explodiu a carga exotérmica. Nossa, Retalha, impressionante. Defesa ativa. Avanço mais uma vez a flash. Vai tentando pegar. No prefire, não consegue eliminar. É impossível realmente trocar contra a Valk, Retalha. Essa Spaz 12 é violentíssima. Ainda tem dois jogadores na frente. Novamente parece que ele viu o bracinho. Será que vai ter um prefire? Temos ali o avanço. Prefire novamente dos jogadores. Dois jogadores na frente. Enfêmio está junto. Consegue pegar. Está no chão. Tem um jogador no chão. Novamente o Cypress também vai sendo levantado. O One vai conseguindo levantar seu companheiro de equipe com sucesso. PSK está no chão. Situação complicada. O King ainda não conseguiu avançar pela garagem. O Pânico está ali quietinho no canto dele. Será que ele consegue pegar aqui? Eu não sei se o King já avistou. Acho que ele está de olho. Vai tentar jogar novamente pela parte superior. Faltando 10 segundos. Novamente a Valk vai sendo eliminada pela câmera. Eles vão tentando trocar. O One consegue pegar mais uma aqui. Não tem ninguém. O jogador está indo para o final. Ganhando o sapão. Será que vai conseguir pegar o Blackbeard? Na SMG não conseguiu controlar. Mas estava sem tempo, Retalha. E o Cypress finalizou o PSK no final. E a gente está vendo então o GG. O Elplay de vitória da United por dois mapas a zero. E um belo 5x1 nesse segundo mapa. E um belo 5x1 encaixado com... E um belo 5x1 encaixado com... Obrigado.